Vamos espionar ele, vamos espionar ele aqui atrás da parede, Vi. Ai, eu adoro esse jogo, gente. Diz que esse jogo é pra menina, mas eu adoro esse jogo. É a voz do teu pai, ele tá jogando. Vi, Vi. Ei, pegamos você. Te pegamos. E aí, galerinha. Isso aqui é pra gravar mais vídeo pra vocês de Roblox. E eu tô aqui com a minha mãe. Fala, galerinha. Aqui é a Ana Mineblox. E nós estamos aqui no Fashion Famos para fazer uma... Competição de look. Então, bora lá pra primeira partida. Bora lá, mamãe. E vamos ver o que nós vamos colocar. Eu já vou ver aqui a roupa, né? O tema, gente, é destruição total. O que a gente pode botar pra destruição? Gente, destruição total? O que eu vou destruir, gente? Eu acho que eu vou botar um corpo... Gente, vamos ver. Eu não vou falar. Vou dar spoiler. Porque é uma competição e vamos ver quem vai ficar em primeiro lugar. Já deixem aí as suas torcinhas. Mamãe! Tem uma pessoa com um corpo tão estranho. Eu vi. Igual do papai. É um menino com um corpo muito parecido com o teu pai. Vamos lá ver mais de perto. Gente, eu encontrei o irmão do tio Jack aqui. Vem, Vi. Peraí. Olha aqui, Vi. Onde você tá? Eu tô aqui. Ele tá aqui no lado verde, ó. Do corpo. Vem aqui. Olha ali. Ele tá escolhendo o corpo. E o nome dele é... O nome dele... Vai, vamos ver mais de perto. Ah! Jack. O nome dele é Jack. E o mesmo rosto? Calma aí. Calma aí. Cadê ele? Vamos seguir ele. Vamos seguir ele. Vamos ver o que... Gente, galera. Tem um irmão gêmeo do Jack aqui. Cadê ele? Eu já perdi ele de vista. É esse? Fortão? Ué? Gente, o nome dele é Jack o quê? Onze. Jack Mine Blocks Onze. Jack Mine Blocks Onze. Ah, tá de brincadeira? Não pode ter dois nomes iguais no Roblox. Não é permitido ter dois nomes niques iguais. Vamos ligar o microfone do papai? Pra ver se ele tá jogando? Não, mas seu pai não tá jogando com a gente. Mas mesmo assim, vamos ligar pra ver o que ele tá falando. Não, ele não pode estar no jogo. Tá, mas... Gente, eu sei que ele não tá jogando. Calma aí. Gente, eu vou ligar aqui o áudio do computador do Jack. E vamos ver se ele tá jogando com a gente. Deixa eu ligar aqui. Vamos lá seguir ele. Cadê ele? Eu perdi ele de vista. Vamos seguir ele, vamos seguir ele. Que barulho é esse? O que eu vou pegar aqui? Eu vou trollar o olho de todo mundo aqui. Hã? Você tá ouvindo essa voz? Eu tô. Eu coloquei biquininho. Eu coloquei biquininho. Oi? Calma aí, vamos aqui. Não deixa ele ver a gente. Não deixa ele ver a gente. Cadê ele? Aqui, vamos espionar ele. Vamos espionar ele aqui atrás da parede, Vi. Ai, eu adoro esse jogo, gente. Diz que esse jogo é pra menina. Mas eu adoro esse jogo. Gente. Vitor, é a voz do teu pai. Ele tá jogando. Vamos lá falar pra ele que a gente sabe de tudo. Não acredito. Ele tá jogando escondido. Ele tá na parte... Ai, vai ser muito engraçado. Ele tá na parte de menina. Vem aqui, Vitória. Vem aqui. Vamos pegar ele. Não flaga. Vai ser muito engraçado. Vamos lá, vamos lá. Não vai rir de mim. Ei. Pegamos. Te pegamos. Ai, meu Deus. Volta aqui, seu pujão. Ei. Volta aqui. Volta aqui. A Vitória. Olha a roupa do teu pai, Vitória. Ei, vocês baixaram. Volta aqui, Jack. Volta aqui. Vocês não falaram que ia jogar sozinha? Você tá fazendo o que era o nosso jogo. Ah, sai pra lá. Eu tô me divertindo. Vem cá, deixa eu ver tua roupa. Não, não, não. O que você tá fazendo aqui? Show, show. Não, olha. Deixa eu brincar. Eu e a Vitória, a gente tá fazendo uma competição de look. E o que você tá fazendo aqui? Para quieto. Esse é o meu jogo mais divertido, que eu tô jogando todo mundo. Fica quieto. Deixa eu ver sua roupa. Não. Deixa eu ver se tá mais bonita do que a minha. Eu não posso. Fica quieto. Vi, olha a roupa do teu pai, Vi. É um biquíni. Não, ele tá dando pra ninguém. Ele tá vestindo um biquíni e eu nem me troquei, Vi. Não, não. Eu vou ter uma roupa. Fica quieta, Vivi. Não diga pra ninguém. Vitória, eu não me troquei. O teu pai tá aqui. Ah, então, já que o seu pai tá aqui, vamos fazer uma competição de três. Não, eu não quero brincar. Vocês estragaram o meu jogo. Gente, eu não acredito que o Jack tava aqui gravando, não, jogando e pensou que ia trolar a gente, galera. Não, não ia trolar, não. Eu tava aqui brincando. Os atrapalharam o meu jogo. Gente. Acabou o tempo. Eu não consegui vestir nada, galera. Nem eu. Eu consegui. Não, acredito. Sério. Consegui. O biquíni. Não, não. Fala sério. O que que tá acontecendo aqui? O Jack invadiu o nosso jogo. Eu invadi? Aham. Como você tava jogando e nem chamou a gente e a gente pensando que você tava... A gente pensava que ele não tava nem aqui, gente, em casa. E ele tava lá no quarto jogando. Já que vocês me viram, eu quero nota 10. Ah, então... Quer dizer, 5 estrelinhas. Então vamos desafiar ele, Vivi. Vamos. Quem ficar no pódio vai ganhar. Vai ganhar o prêmio. Tá, vamos ver. Ah, então eu vou ganhar. O que que vocês vão achar do meu biquíni? Ai, não acredito. Quem é esse? É teu pai? Não. Não é ele, né? Eu sou mais forte, eu sou mais bonito. Eu que vou ganhar, quer ver? Você vai ganhar? Vou. Eu que vou ganhar. Eu que vou ganhar. Eu vou ganhar porque eu tô de... Olha, Jack... É uma menina. Gente, o nome dela é Jack. É chorando. É a Jack. É Jack. Gente, a Jack recebe Jack. Agora sou eu. Agora é quem manda. Olha aí. Olha aí, bonitão. Ui, 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 biquininho, biquininho. Alô, galerinha. O que é isso? Você vai perder meio. Não, eu vou ganhar. Eu mereço ganhar. O biquini. Que história é essa? Conta essa história pra gente. Que história é essa de vestir o biquini? Você tá de volta. Eu destruí... O tema não era destruição? É, destruição total. Destruiu a roupa. Destruiu a minha imagem. Destruiu mesmo. Eu. É a Vivi. Ficou careca. Oi. Ah, Vivi. Gente, essa partida a gente não conseguiu se vestir porque a gente... Olha a pose. A gente ficou tão impressionada com a atuação do Jack aqui porque ele tava escondidinho. Ah, mas não pode fazer nada em segredo. Ah, não. Eu quero só ver como eu me vesti. Eu nem lembro. Eita. Nossa. Destruiu o cabelo. Tá destruidor, hein. Destruiu o porte de cabelo. Ah, é, eu vou dar cinco estrelas pra ela também. Já ia esquecer de voltar. Gente do céu. Eu só dei cinco estrelas pra mim. Ah, é, né? Mas não dá pra dar pra você mesmo. Não dá, mentira. Eu tenho no meu coração. Não dá, mentira. Cinco estrelas. Nossa, que bonita. Eu vou dar quatro porque tá mais ou menos. Bonita mesmo. Ah, tá bugado o fone de ouvido. É tema de destruição de quê? É destruição total, mas ninguém sabe de quê. Ela caiu do palco. Eita, ela destruiu. Ela destruiu. Olha aí o seu corpo. Sou eu com uma... Olha aí que escopiou meu cabelo. Com a bolsa. Vou dar cinco. É a mulher do cabelinho. O que que tem a ver esse cabelo com essa bolsa, galera? Destruiu tudo mesmo. Deixem aí as notas pros nossos looks que ficaram aí. Eu não achei. Ai, gente. Destruí o meu look também. Olha lá, quer ver o primeiro lugar? Vamos ver. Ué, cadê eu aqui? A gente não ficou. Ai, que injustiça. A gente ficou tão bonitinha. Ficou tão maneiro. Que maneirão. Então agora vamos fazer uma competição séria. Sim. Olha só. Eu fiquei em sétimo. A Vitória ficou em sétimo. De biquininho. E eu em quarto. Eu de biquininho. Passou da vitória ainda. Então agora na próxima partida... E agora? Vamos fazer sério. Agora é sério. Sim, agora é sério. Então, pessoal, vamos deixando aí nos comentários pra quem você tá torcendo. Pro Jack, pra tia Ana ou pra Vitória. Isso mesmo. Galera, o tema é sim. Eu uso rosa. Sim, o nome. Sim, eu uso rosa. Eita, essa a Vitória vai tirar de letra. Ah, sim. Ela vai ganhar. Ah, não, Jack. Então a gente vai ter que se esforçar muito pra ganhar da Vitória nesse. Porque esse tema é a cara dela, rosa, gente. Já botei o meu cabelo. Você colocou o cabelinho? Gente, então eu vou ter que pegar uma roupa muito Tumblr dessa vez, galera. Eu vou ganhar. Essa dessa vez, pelo menos em segundo. Ah, o Jack vai se vestir de rosa. Vou vestir de rosa. Ai, que fofinha, mas não. Essa eu quero ver. Será que tem cabelo rosa? Gente, dá pra pintar aqui na cadeira, Jack. Eu vou pintar de rosa. Aqui, vou pintar também. Ai, que roupinha fofa. Eu vou vestir rosa também. Será que tem outra roupinha? Ih, já pintei o cabelo de roxo? Não, foi rosa. É bem baratinho os cabelos, né? É de graça. É de graça pra pintar o cabelo? É, sim. Não, tem a textura, que é paga com Robux, mas do outro lado da cadeira é grátis. A parte branca da cadeira é grátis. A textura é paga. Eu vou ganhar. Gente, eu peguei um rostinho tão kawaii. Olha, o meu rosto tá muito fofo. A gente não pode se ver. Não, só na hora. Vou botar esse daqui. Tem que ser rosinho. Eu vou botar tudo rosa, galera. Ai, que bonito. Rosa. Gente, que fofura. Eu vou botar uma tatuagem rosa. Vou. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar esse fone, que eu não gostei. E vou botar só uma orelhinha. Ah, não posso dar spoiler, né? É. Meu Deus, tá acabando o tempo. Cadê a roupa? Gente, eu sempre esqueço de botar roupa. Eu fico sem roupa. E eu botei tatuagem fofinha. Sério? Aham. Um dia eu tô perdida. Mudei minha cor. Ah, e tem umas coisas. Esse lado aqui é o VIP, que tem umas luzes. Aham. Será que tem um coraçãozinho rosa? Tem rosinha. Tem, tem partícula. Tem partícula. Ai, não. É pago. Mas tem umas aqui, ó. Deixa eu ver. Tem uma coisinha aqui fofa. Ai, eu tô te vendo. Entendi, é algodão doce, mas eu vou querer não. Deixa eu vestir. Nada, nada, nada rosa. De menino, não tem nada rosa. Eu quero uma bolsa. Tem aqui roupa. Ai, tem bolsinha, Vi. Eu vou botar. Mas não tem rosa. Não tem bolsa rosa. Não tem rosinha. Você quer uma bolsinha rosa, amor? Ai, tem umas roupinhas aqui. Gente. Eu vou usar essa. Tem muita coisa fofa. Não, eu vou usar essa. Meu Deus, olha essa de coração. Gente, essa daqui é muito fofa. Mas eu tô em dúvida entre duas. Eu vou deixar essa daqui, gente. Meu Deus, que fofinha. Muito bonitinho. Será que não dá pra pintar? É, não pode ver o meu, não. Não. Eu botei bolsa rosa. Você tem roupa rosa? Eu botei bolsa rosa. Como? Eu pintei. Dá pra pintar? Aham. Ai, não acredito. Fala sério. Você pintou a rosinha? Ai, eu quero uma saia. Eu quero uma saia pra combinar com o meu roupa. É verdade, saia. Eu tô te vendo. Não. Não. Então eu vou sair daqui. Gente, não. Tudo rosa. Eu não vou botar saia, não. Mas por que que é rosa? Eu vou botar uma saia mais curta, porque essa saia... Eu não gostei dessa saia. Ai, cadê? Eu vou botar no lugar normal. Eu vou botar lá no normal, que tem uma sainha bonitinha. Essa roupa tá melhor. Tudo rosa, tudo rosa, tudo rosa. Tudo rosa, tudo rosa. Rosa, rosa. É muito legal. Aqui, botei. Ai, eu tô muito fofinha. Mas esse roxinho tá... Eu quero mais coisas rosas. Mas eu vou botar... Eu quero tudo rosa. Ai, que fofinho. Tem vestido rosa, será? Não, é pago. Ah, não. O que, o que, o que? O que é que tudo tem que ser pago com o Robux aqui, gente? Olha que roxinho fofo. Até no VIP tem que pagar? É. No VIP. Ah, acabou. E eu que sou amadou? Você não é VIP. Eu sou o que? Você é normal. Ai, que bonitinho. Vixe, eu fiquei com duas bolsas. Ah, essa eu vou ganhar. Pelo menos em segundo lugar. Pelo amor de Deus. Vamos ver quem vai ganhar. Bora lá, bora lá. Aí são os jurados, tá, Jack? É bom que ele não tem cabeça, não tem olho e não vai ver o meu look. Olha, Gabriela. Nossa, que fofinha. Vou dar cinco estrelas. Eu também vou dar cinco estrelas. Ai, que bonitinho. Ficou muito fofinha. Mas ela tá parecendo sabe o quê? Uma fantasminha kawaii. Parece bem bonitinha. Não é? Porque ela tá bem branquinha. E os homens? E os homens? Mãe, eu sou eu, gente. Que mãe? Beijos. Olha que linda. Cinco estrelas. Gente, eu fiquei com duas bolsas. Que é isso? Uma lozinha e uma branquinha. Não era pra ficar com duas. Não, finge que isso é uma sacola de compra rosa. Ai, é. Eu fui fazer compra, né, gente? É. A bolsa e a carteira e a bolsa. O Jack... Não, é o outro. Ai, que fofo. Mas ela tá triste. É uma fadinha triste. Cinco estrelas. Também, cinco estrelas. Não chore. Não chore, fadinha. Você vai conseguir. Cadê os meninos? Cadê os meninos? Só tem o Jack. Gente, só tem o Jack de mim. Agora sou eu representando aí. O papai tem um coelho. Eu arrumei... Eu arrumei aí um filhotinho. Eu arrumei! Eu arrumei um filhotinho. A vitória, a vitória. Eu me ganhei a cinco estrelas. Ai, gente. Jack, eu esqueci de votar em você. Não votou em mim. Eu votei. Nem no coelhinho. Ai, que linda tá saindo algodão doce dela. Eu tô soltando. Sai rosa pra todo lugar. Gente, é muito kawaii. Gente, eu não sei se eu votei no papai, gente. Gente, eu esqueci de votar em mim. O que é isso? Não tem nada rosa. É um ser sobrenatural. Gente, desculpa aí. Ele tá cuspindo arco-íris. Mas ele não tem rosa. É que horror. Tenebroso. Eu vou ter que dar só uma estrela. Eu não vou dar nenhuma. Eu vou ter que dar primeiro. Eu? Yes! Gente! Quem ganhou? A vitória ficou em segundo e eu em terceiro. Que legal. E eu? Você ficou em nenhum. Vamos ver o pódio. Nem o coelhinho. Você ficou em sexto. Meu coelhinho. Tadinho. Esse Jack, gente, não aguenta não. É muita palhaçada. Então, pessoal, foi. E é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. E já deixe o seu like, like, Mineblocks. Like, like, Mineblocks. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti